Agora, na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias. Transformações físicas, mudanças emocionais, experimentações, busca pelo autoconhecimento, pressão para o planejamento do futuro, primeiras relações amorosas. E a adolescência não é uma fase simples, descomplicada não. É, na verdade, desafiadora para quem vive e para quem convive com alguém nessa fase. E nada melhor do que abrir os microfones da Band News FM para os jovens que estão nesse momento da vida. Hoje o programa Seus Filhos é especial para tirar dúvidas dos adolescentes. E uma dica, você que tem um por perto, aumenta o som porque vai ser bem proveitoso, eu te garanto. Esse é o programa Seus Filhos em versão ampliada. Eu sou a Thaís Dias e junto comigo, sempre por aqui, Roseli Sayão. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, vamos lá com os adolescentes, né? Vamos nessa. E começamos o nosso programa com o foco nas relações dos adolescentes com a família. Minha Voz De João Pessoa, a Maria Luíza Gonçalves, de 14 anos, que pede conselhos de como reagir depois de levar uma bronca. O que eu posso fazer quando meus pais brigam comigo e eu fico com muita raiva e não sei como reagir, porque a minha raiva toma conta. E aí, Roseli, como reagir a essa intervenção de um adulto que está ali por perto? Pode ser o pai, a mãe, um avô, uma avó. Maria Luíza, olha, sentir raiva, né, no momento que a gente é criticado, avaliado, leva uma bronca, é absolutamente esperado, né? Então não se preocupe com isso. Manifestar a raiva e de que maneira manifestar isso é outra história. Então é o seguinte, na sua idade, muitos jovens são impulsivos e deixam sair essa raiva, assim, de qualquer maneira. E afeta, né, os pais e afeta o relacionamento familiar. Então o melhor é contar até 10, se precisar até 100, esperar um pouco e depois conversar, depois que passar a onda da bronca, né, tanto do lado dos pais quanto do seu. Aí é bom conversar a respeito do motivo que levou os dois a darem uma bronca em você. E é bom você pensar esse respeito também, né, porque levou bronca. Eu também quero falar. Conosco agora o Gabriel Henrique, que tem 15 anos e quer saber até que ponto pode contrariar a mãe. Minha mãe pega muito no meu pé, porque meu quarto fica muito bagunçado. Eu posso deixar bagunçado ou não, porque o quarto é meu. E aí, Roseli, olha a responsabilidade, essa é justa também. O Gabriel, o quarto é seu, mas a casa não é sua, né? Não há pais, não há famílias, Thaís, que passem impunemente pela desorganização do espaço do adolescente, né? Todo mundo conhece essa história. E aí, olha, cada família encontrou um jeito de resolver ou de não resolver, passar por cima. Porque as reações são muito diferentes. Eu dou uma dica, né, para o adolescente. A sua bagunça afeta a casa, no geral, ou fica restrita ao seu quarto? Porque muitas vezes essa bagunça sai para fora. Quem cuida da sua roupa, Gabriel? É você ou sua mãe tem que ir lá na sua bagunça, separar a roupa suja e botar no local de lavar? Então, pelo menos as mínimas coisas você precisa tentar fazer. É claro, né, que às vezes os pais exigem uma organização que é mais deles do que do próprio filho, da própria filha. Mas há até um jeito, né, deles se organizarem. Agora, uma dica para os pais e para quem convive com o adolescente. Essa desorganização é um pouco o retrato do que está acontecendo com essa pessoa que passa pela adolescência. É uma desorganização global, né, de emoções, como você já falou, físicas, mentais, sociais, amorosas. Então, dá para aguentar um pouco essa desorganização, tá? Pronto, falei. Outro Gabriel conosco por aqui, esse de Vitória, é o Gabriel Afonso, de 16 anos. Ele pergunta como desenvolver uma boa relação com os pais que passam a maior parte do tempo ocupados com o trabalho. Qual que é a melhor forma de se desenvolver um relacionamento com a sua família, quando os pais, assim, trabalham a maior parte do dia, ficam a maior parte do dia fora de casa, você vê poucas vezes. Aí, para ter uma relação boa, assim, como seria a melhor forma de se desenvolver essa relação. Uma pergunta importante, né, Roseli? Porque a gente vê muito o pai e a mãe falando, olha, mas eu queria estreitar esses vínculos com o meu filho que agora está adolescente e quer tocar a vida sozinho. Mas o Gabriel não. Ele quer se aproximar desses pais. E aí? Interessante, né? Mas eu vou dar para o Gabriel a mesma dica que eu dou para os pais que dizem isso, que você acabou de contar, né? Usar um mediador. Eles chegam cansados, assistam um filme juntos, porque é o momento de relaxar, de preferência um filme que eles gostem, né? Assim, o estilo deles, você deve conhecer. Aí vocês podem conversar sobre o filme. E são essas conversas que não são a respeito deles e nem a seu respeito, ajudam muito a estreitar os vínculos. Porque isso é um bate-papo que ajuda cada um de vocês a conhecer o outro. Então, pode ser um livro, pode ser uma notícia do jornal, se não tiver tempo para ver um filme. Mas, no fim de semana, arruma um tempo para ver um filme com eles. Ou, né, comente uma notícia que você leu e comente a sua visão sobre a notícia e pergunte a deles. Olha, a gente tem que pegar as dicas do cotidiano para conversar com os pais e estabelecer uma boa relação. Mas, Gabriel, você também deve passar uma parte grande do seu tempo fora, né? na escola ou trabalhando, não sei. Então, é preciso lembrar que você também tem outras coisas para se dedicar. É a hora agora, né? De você cuidar mais da sua vida. A relação dos adolescentes com as famílias continua sendo nosso assunto por aqui no programa Seus Filhos. Que sufoco! De Curitiba, chega a participação da Júlia Manto, de 15 anos. A primeira pergunta é Como as expectativas dos pais em relação a cada filho podem moldar as relações entre irmãos? Não é difícil a gente ver isso acontecer e a participação dos jovens exatamente sobre esse tema. A forma como os pais lidam com cada filho interferindo na relação entre os irmãos? É verdade. Todos os pais têm expectativas em relação a cada um dos filhos. Por isso que é duro, às vezes, ser filho único, Thaís, porque daí todas as expectativas estão sobre ele, né? Mas os filhos únicos também sobrevivem a isso. Assim como os que têm irmãos, né? Como é o caso dela. Então, todos os pais têm expectativas e é claro que são diferentes porque o relacionamento dos pais é diferente para cada um dos filhos, com cada um deles. E, às vezes, é tão diferente que nem os pais percebem, dão conta. Então, pode, dependendo um pouco da situação do adolescente ou da adolescente ou dessa nossa ouvinte, pode acabar interferindo bastante. Agora, se você já sabe disso, você pode superar isso e não deixar afetar tanto. Vamos navegar! Roseli, qual é a sua indicação para esses jovens que estão nos acompanhando por aqui? Muitos pais, Thaís, têm dificuldade de comunicação com os filhos e não conseguem passar para eles as informações que eles precisam, que eles querem naquele momento ou não naquele momento. E muitos pais não têm as informações necessárias para passar. Então, eu escolhi um conjunto de sites que informam a respeito dos principais aspectos da vida do adolescente. É quase um livro virtual. O título é Navegando pelo Espaço Digital. Sites e plataformas úteis para adolescentes e jovens. Que está no site da sepia.org.br. Sepia.org.br. Vou pedir para a Roseli repetir o nome desse livro para a gente. Navegando pelo Espaço Digital. Sites e plataformas úteis para adolescentes e jovens. Provas, simulados, boletins. Além disso, a cobrança pela escolha de uma carreira, de uma universidade. Isso sem falar das relações com os colegas na escola, com os professores. Os desafios dessa vida escolar dos adolescentes são muitos. Vem com a gente aqui no programa Seus Filhos, porque agora esse é o nosso foco por aqui. Lembrando que hoje são os jovens que participam e tiram suas dúvidas. Eu também quero falar. E quem fala agora direto de Brasília é Isadora, de 14 anos. Queria saber como me motivar a estudar mais quando estou desanimada ou cansada. E aí, Roseli, tem receita para isso? Ah, eu queria ter. Você não queria? Muito! Isadora, olha, tem dias que a gente está, assim, sem vontade mesmo, né? De ir para a escola, de estudar. Até de conversar com os colegas, muitas vezes. Mas, olha, você sabe que o estudo é mais esforço e dedicação do que motivação. A motivação parece que é uma coisa milagrosa que vai cair na nossa cabeça e vai resolver o nosso problema. Ah, eu vou sentir vontade de estudar. Ah, eu vou sentir vontade de trabalhar. Não, né? A motivação nasce a partir das coisas que a gente faz. Então, quando eu tiver assim difícil, primeiro perceba se você não está cansada demais. Se tiver, dá uma parada, relaxa, que depois você consegue retomar um pouco melhor. E é importante também você lembrar disso, né? Preciso estudar? Vai estudar mesmo sem vontade. Isso é o que mais importa. Pronto, falei! Conosco, direto do Rio de Janeiro, a Júlia Lima, de 16 anos. Roseli, eu queria saber como hoje em dia, mesmo com tantas distrações, acho que sendo a maior delas o telefone, como é possível conciliar, fazer um equilíbrio da vida pessoal com a vida acadêmica. E tem mais, ainda sobre foco, sobre essa questão de equilíbrio. A gente tem a participação da Mariane Félix, de 17 anos. Eu queria saber algumas dicas para ter foco dentro da sala de aula. E aí, Roseli, é um mundo, como disse agora há pouco a Júlia, de muitas distrações. Como manter esse foco? É, e ela citou bem, né? A grande distração é proporcionada pelo celular. Ah, meu Deus! Como é importante pensar em esconder esse celular, Júlia. Mariane, mesma coisa, para as duas e para todos os jovens, né? Os adultos ofereceram o celular para vocês, nós, né? O mundo adulto ofereceu para vocês, achando que era uma coisa muito legal. E agora a gente já tem estudos mostrando que não é tão legal assim. Tira o foco daquilo que importa para você. E que não é só o estudo, né? É a vida pessoal, como a Júlia falou, como a Mariane também percebeu. Há outras coisas, além da escola, que vocês precisam ter foco. Então, que tal determinar um período do dia que vocês precisam guardar esse celular longe das vistas de vocês? Vocês não podem ver o celular. Pronto. A partir daí, vocês estão disponíveis. Olha que eu estou falando disponíveis, né? Para estabelecer foco em alguma situação, em algum contexto, em algum trabalho, em algum estudo, seja o que for. Agora, Roseli, nós vamos até João Pessoa, porque temos a participação da Ana Clara, de 15 anos, que quer uma ajudinha para organizar a rotina de estudos. Eu gostaria de saber como eu faço para conciliar a minha rotina de estudos, que é muito pesada, com outras tarefas, como a relação com a minha família, meus amigos, momentos de lazer. Como eu faço para me organizar, já que essa rotina me deixa muito sobrecarregada. Roseli, é importante a gente falar disso, porque já conversamos aqui em várias oportunidades de crianças e adolescentes com agendas lotadíssimas, né? Cheios de compromissos, de metas a cumprir, de notas a alcançar. E fica difícil, realmente, né? Achar um tempo para tudo isso e ainda para ter essas relações. Qual é a sua dica? E ainda para ser adolescente, né? Nossa, é muito difícil. A minha dica é para a Ana Clara conversar com os pais a respeito dessa rotina pesada que ela está vivendo atualmente. E para ela deixar claro, né? Que está pesando demais e que ela está sentindo falta de outras coisas, mas ela está sem tempo para isso. Ana Clara, conversa com seus pais a esse respeito. Se a rotina pesada for só da escola, aí vale a pena você conversar com a escola e mostrar, né? Que você precisa de tempo para viver um pouco a vida, que não a vida escolar apenas. E se tiver acréscimo de cursos extracurriculares, lição de casa, essas coisas, você deve levar, da mesma maneira, dialogando com os responsáveis por isso. Agora, Roseli, como que se dá esse diálogo com a escola, especialmente com os professores, com a coordenação? Porque a gente sabe que nem sempre é fácil. Há uma questão, muitas vezes, envolvendo uma hierarquia que acaba impossibilitando um diálogo e vira um monólogo. Nesse caso, o que você diria para os jovens? Bom, o primeiro ponto, Thais, é que é mais difícil para um jovem falar sozinho a esse respeito e se for, assim, uma boa parte da classe, por exemplo, né? Então, o primeiro passo é conversar com os colegas para ver como é que eles vivem esse momento, se é pesado para eles, se não é, porque é e porque não é. E se for pesado para a maioria, aí a classe pode pedir para falar sobre esse assunto, primeiramente com o coordenador, aí tem que olhar a hierarquia de cada escola, que pode ser diferente, né? Mas, em geral, é professor, coordenador, orientador e diretor. E aí, tentar cumprir essa agenda de hierarquias para que o assunto venha à tona e os alunos possam ser ouvidos também. A relação dos adolescentes com os estudos, com a escola, esse é o nosso tema por aqui no programa Seus Filhos, especial dedicado a essa fase da vida à adolescência. Vi e curti! E aí, Roseli, qual a indicação sobre esse aspecto da adolescência, essa relação com a escola, com os estudos? Quando a gente fala da relação do adolescente com a escola, imediatamente a gente pensa nos estudos, no futuro, na profissão, por aí, né? Mas os adolescentes sofrem uma série de problemas na escola. Nós temos o bullying, as violências que acontecem. A gente sabe que há escolas que sofrem atentados, né? Inclusive, levando muitos alunos e professores até a morte. Já aconteceu muito isso aqui no nosso país. Então, a questão dos problemas escolares tem muito a ver com a vida social do jovem. E eu escolhi um filme que fala disso, né? Como é que uma aluna em especial vive na escola a partir do acontecimento de uma tragédia na escola em que ela frequenta. O título do filme é A Vida Depois Vale a Pena Assistir, porque a direção não explora essa coisa da tragédia que aconteceu, mas acompanha, né, depois. O que acontece com os alunos depois que ocorre uma tragédia em uma determinada escola. A Vida Depois é essa indicação de filme da Roseli para você que acompanha esse nosso programa especial. Se quiser interagir conosco, você já sabe, pode usar o nosso e-mail, seusfilhos, arroba bandnewsfm.com.br. Os primeiros romances, as dores de cotovelo, a busca por privacidade, as relações de amizade. A adolescência é tempo de experimentação e, principalmente, de conhecer esse mundo ao nosso redor de forma mais profunda. E isso está longe de ser simples e fácil. E, por isso, há quem acredite que os jovens são rebeldes, desafiadores. Muitas vezes, eles acham que são incompreendidos. Mas, atenção, adultos, nós já passamos por isso. Vem com a gente, porque o programa Seus Filhos de hoje é especial, inteirinho, dedicado para tirar dúvidas dos adolescentes. E o nosso foco agora é a relação dos adolescentes com os amigos, também as relações amorosas. Minha voz. Conosco, o João Vitor, de 14 anos. Roseli, até quando é saudável imitar e seguir o que os meus amigos fazem? Roseli, essa é uma fase que a gente fala do bando, né? Às vezes, passa um e o comportamento repete para todo mundo. Mas esse não é o meu filho. Meu filho não agiria assim. Mas, em bando, é outro comportamento, né, Roseli? Ah, totalmente, né? Quando há um agrupamento de jovens, o que vale é a moral do grupo. Não é mais a questão pessoal, moral de cada um deles. Mas o João Vitor tem uma questão bem interessante, porque ele já percebeu que não vale tanto a pena, assim, né? Fazer o que os outros fazem apenas. Olha, é claro que os adolescentes procuram seus pares e querem se agrupar. E para se agrupar, eles querem ter roupas semelhantes ou similares, né? Comportamentos, interesses. Agora, a imitação, vou fazer isso porque meus colegas fazem, pode ir contra você mesmo. Então, João Vitor, avalia bem se aquilo que você vai fazer é interessante para você e não apenas para o grupo. Tô por perto! E direto de Brasília, para falar com a gente agora, o Pedro. Ele tem 17 anos. Queria saber qual é a melhor forma de resolver um desentendimento com o meu amigo de maneira construtiva e sem ser risco nas minhas palavras. E aí, Roseli, é aquele momento de conhecer mais profundamente essas relações de amizade, né? Isso, é justamente na adolescência. Adorei, né? Essa questão que o Pedro trouxe, porque é justamente nessa época da vida que a gente aprende o compromisso que é de ser amigo e ter amigos. E tem um título de um livro do Drummond que é assim, Amar, se aprende, amando. Eu amplio isso para a amizade, né? Ter amigo e ser amigo se aprende tendo amigo e sendo amigo. Você teve um desentendimento com um deles absolutamente normal, né? Isso sempre vai acontecer. Brigado feio não tem potência. Se você quer fazer as fases, depende de você dar aquele primeiro passo e controlar essa impulsividade que ficou de mágoa, né? Com o que aconteceu. E conversar sobre como é importante para você ter amizade dele, ter a parceria dele, a companhia dele. Começa por aí que daí já calma os ânimos. Depois vem o assunto do acontecido entre vocês. Aí é segurar a impulsividade, é um dos pontos mais importantes dessa fase da vida. Que sufoco! E a Ana Monteiro, de 17 anos, questiona como lidar com a pressão externa para assumir uma relação romântica. Eu queria saber como lidar com a pressão dos amigos, dos amigos da sociedade e da família para assumir uma relação. Tanta pressão tão cedo, né, Roseli? Não precisa! O pior, Thaís, é que é um tipo de pressão que vai existir muito tempo. Não só na adolescência, né? Até hoje as mulheres são perguntadas se é casada, se não é casada. Por que não casou? Se tem filho, se não tem. Por que não tem? Por que tem? Enfim, é uma pressão social enorme, principalmente sobre as mulheres. Ô Ana, a melhor maneira é você ouvir essa pressão e perguntar-se, você pergunta a você mesma, né? O que essa pressão tem a ver com você? A sua resposta imediata é não, não vou fazer isso. Veja que se a gente for apenas contrária a essa pressão, pode não dar certo para a gente. Às vezes, é uma pressão que pode ser positiva para a gente ou não. É isso que você tem que ver. Essa pressão tem relação com o que você quer ou não tem? Se não tem, de quem é a vida mesmo? Eu também quero falar. E, Roseli, conosco por aqui, o Gustavo Martinez, ele que tem 16 anos e quer um conselho seu. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao tempo. Quero saber como consigo administrar melhor ele para que eu consiga ter um tempo para a minha família, para a minha namorada e para os meus amigos. E ainda tem escola, né, Roseli? Tem tanta coisa para administrar e tão pouco tempo. E aí? O tempo tem sido raro para todo mundo, né? Já percebeu isso, Thaís? Sim. Nossa, todo mundo reclama da falta de tempo. 24 horas no dia é pouco, tem sido pouco. E olha que já foi muito, né? em outras gerações anteriores. Então, a questão é, a gente está sendo pressionado a fazer muita coisa em pouco tempo? Talvez o Gustavo deva pensar nisso, né? Você não está querendo fazer muita coisa no seu tempo livre? Porque, olha, você tem o tempo de escola, você tem o tempo de estar em casa, almoçar ou jantar em família, você tem o tempo de descansar, todo mundo tem o direito à preguiça, você tem o tempo de dormir. Então, você precisa ver quais são os tempos que você não pode mexer, deve ser escola que tem horário, sono que é fundamental na sua idade, e aí ver como é que fica melhor tentando equilibrar as coisas, nem tanto para um, nem tão pouco para outro. Mas é claro, né, que você vai se dedicar mais tempo àquilo que você gosta mais. É assim com todo mundo. As relações sociais e amorosas dos adolescentes. Continuamos falando sobre isso aqui no programa Seus Filhos. Me conta uma história. Que livro você traz de indicação hoje, Roseli? Thaís, eu já ouvi tantas perguntas de adolescentes a respeito de o que é o amor, hein? Como é que eu sei que eu estou amando? Como é que eu sei se vai durar ou não? E por aí vai, né? Olha, essa é uma questão complexa para eles. Eu escolhi, então, uma trilogia. São três livros e a trilogia chama-se Amor? Com uma grande interrogação. E os livros são, são três livros, né? O primeiro é Amor de Adolescente, sempre com a interrogação. O segundo, Amor de quê? E o terceiro, Amor de Alma? Olha, é muito bem avaliado pelos adolescentes que leram. É um livro virtual. Basta encontrar a plataforma para baixar. Amor de Adolescente? Amor de quê? Amor da Alma? Trilogia Amor é a indicação da Roseli para você que nos acompanha por aqui. Se ficou com alguma dúvida e quiser participar, fique à vontade. Nosso e-mail é seusfilhos arroba bandnewsfm.com.br Você também pode nos acionar nas redes sociais. arroba Thaís B. Dias, Thaís com H ou arroba Roseli Sayão, Roseli com Y Sayão também. Nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser, para compartilhar. É só acessar o site da Band News FM, o nosso canal no YouTube ou os principais tocadores de áudio. Agradeço muito a sonorização do José Antônio de Araújo e também a produção da Maria Cecília Dallau. Agradeço muito a companhia dos nossos ouvintes todos os dias por aqui nas nossas colunas na Band News FM e também no nosso programa em versão ampliada. E um beijo, meu carinho especial para ela, minha companheira Roseli Sayão. Beijo para você, Roseli. Um beijo especial também para você, Thaís, e muito carinho para os nossos ouvintes queridos. Continue ligado porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos na Band News FM. E aí Tchau. Tchau.